A Secretaria de Educação do Distrito Federal se une ao Ministério da Educação para entregar ao professor o tablet educacional. O objetivo é incentivar o uso didático-pedagógico das tecnologias da informação e comunicação no cotidiano escolar. O tablet é um dispositivo móvel e pessoal, em formato de prancheta e com uma tela sensível ao toque, ou seja, touch screen. É um instrumento para acessar a internet, organizar o seu trabalho e situações pessoais, para visualizar fotos e vídeos, para ler livros, jornais e revistas e também para entretenimento. Alguns acessórios acompanham o tablet, uma capa protetora de borracha, um adaptador bivolt carregador, um cabo de dados micro USB para USB e uma capa de transporte. O tablet educacional possui sistema operacional Android 4.04 com 512 MB de memória RAM, tela colorida com tamanho de 7 polegadas, capacidade de 16 GB de armazenamento, conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Possui microfone e alto-falante integrados, saída para fone de ouvidos, portas mini USB, micro USB e mini HDMI, câmera traseira com resolução de 2 megapixels e câmera frontal com resolução VGA. Para ativar o seu tablet educacional, é necessário ter uma conta no Gmail, tenha uma conexão sem fio e um computador conectado à internet para o seu cadastro. No computador, acesse o site www.fnde.gov.br barra tablet educacional e clique na opção desbloqueio do tablet. Informe seu CPF e endereço de e-mail do Gmail. Se seu CPF estiver na base de dados do FNDE, o sistema automaticamente enviará uma senha para o Gmail. Ligue o tablet, configure a rede sem fio e clique em validar o cadastro. Será necessário digitar o seu CPF e a senha informada no e-mail. Após ligar e configurar o tablet educacional, você irá encontrar os controles de navegação situados no rodapé. Botão voltar, ele sempre retrocede para a tela anterior. Botão espaço principal, ele sempre mostra a home do tablet, minimizando todos os aplicativos abertos. Botão aplicativos abertos, ele mostra todos os aplicativos para serem novamente acessados. O tablet educacional já vem com vários aplicativos, como a TV Escola, o Portal do Professor e o MEC Mobilidade, que é uma lojinha para baixar livros e conteúdos. Para o melhor aproveitamento do seu tablet, haverá um curso de formação para professores sobre suas possibilidades pedagógicas. E para maiores informações sobre o uso do tablet, entre no aplicativo Manual do Usuário ou consulte a página www.fnde.gov.br barra tablet educacional. Aproveite o seu tablet educacional! Aproveite o seu tablet educacional!